Abre o net aí, tira uma faca com 1% e mostra o rei do profit Vamos Fox, vou abrir o CSGO.net agora Mano, depois de ter levado esse Ghost na cara de pau no MM Vou fazer um upgrade com 1%, upgrade com 1% Quem confia aí no chat? Quem confia digita 1 Ah, todo mundo, todo mundo tá digitando 1 Então vamos velho, vamos E lembrando, se você quiser entrar no CSGO.net e depositar Clique nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom SAULO S-A-U-L-L-O E você ganha 40% de bônus no seu depósito Ou seja, se você depositar tipo 100 dólares, você vai receber 140 Qualquer valor que você vai depositar, você tem 40% de bônus em cima E além disso, você usando o cupom SAULO no CSGO.net Ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de agosto é de uma Carambit Doppler E não é qualquer Carambit Doppler não, vou mostrar pra vocês a Carambit, velho Olha essa faca, irmão Ela vale 4 mil reais 4 mil, fuck Eu acho que tá valendo até mais um pouco se pá, deixa eu ver Ela tá valendo hoje 4 mil e 51 reais Vamos lá, mano, os 800 dólares Eu vou começar, peraí, rapidão Só 10 caixas saldo aqui, ó Como quem não quer absolutamente nada Como quem não quer absolutamente nada, irmão Opa Já veio aqui uma Alp Neonor Velho, deu 100 e alguma coisa, mano Na verdade, deu 88 dólares, não foi muito bom não A gente foi jogando contrato, 88 virou 60 Abalo Mas 60 vira 200, velho Eu confio Quem aí do chat confia, digita 1 que vai virar uma Bowie Doppler Para Olha a merda, velho Mano, eu quero essa Bowie Doppler agora Tô louco nessa Bowie Doppler 1.90... 1% de chance 1.98 Tô roubando um pouquinho? Tô Tô roubando 0.98 Mas pô, você é 1% Não é 2? É 1 Vamos tentar essa Bowie Doppler com 2% de chance A gente vai gastar 5 dólares em cada aprimoramento Ou seja, a gente tem muita chance de dar bom, velho Muita chance mesmo Porque a gente tem muitas tentativas Muitas tentativas Mas a chance de perder tudo também é real Porque, porra, 2% é de fuder, né? Respeita, Papito Respeita na terceira tentativa, irmão Na terceira tentativa, 5 dólares virou 200 5 fucking dólares virou 200 Uma Bowie Doppler Pera aí que agora a gente vai ter que mudar o alvo, né, velho Vamos aumentar, vamos aumentar pra 300 Pô, nada mais justo, né? Paracord case harded No mesmo esquema Ah, passou, passou, passou Vamos Mais uminha, mais uminha, mano Eu quero muito essa paracord Opa Que merda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Velho Olha isso aqui, irmão Olha isso aqui Agora eu vou aumentar pra 400 Que se foda, velho Mano, o que que... Mano, 400 já abre umas skins absurdas, né, velho Ai, Saulão Essa porra é fake Mano, tem aqui o Provably Fair Se você quiser checar, ó Nesse caso aqui A gente ganhou com o número 9.854.728 Isso aqui tá disponível na conta de todo mundo Na conta de todo mundo Inclusive vários inscritos Ganham com essa mesma porcentagem Nossa 9.810.000 9.802.000 Era hippie Cê é louco, irmão Cê é louco Vamos lá, vamos lá 400 dólares Qual que eu tava tentando? Essa Handwrapped Cobalt School Com 1.98% de chance 10 dólares pra ganhar essa luva Teremos um sonho? Ai, velho Ai, meu Deus do céu Ai, mano Agora eu acho que não vai dar god, velho Eu acabei de ganhar duas vezes Com porcentagem baixa Será que vem, velho? Aí, agora tá dando só abalo Eu acho que tá dando só abalo agora, velho É Acho que não vai Eu acho que é melhor a gente mudar um pouco a estratégia Porque se a gente ficar assim Eu acho que a gente vai ripar tudo Opa Passou Passou, passou Não desiste não, Saulão É brasileiro nunca desiste, né, velho Abre em várias telas e gira em todas Caralho God Call, velho Mano, eu vou passando só girando, velho Eu vou passando só girando Caralho, velho Eu nunca tinha pensado nisso Fazer, tipo, vários e passar só girando Imagina se vem duas Ah, não é? Também já, né? Aí, Saulinho tá querendo demais, né, velho Ah, velho Eu tô... Eu tô... Ai, tô curioso Pra saber se essa porra vai dar bom, velho O Ban O Ban acabou de fazer um aprimoramento Pra uma Shadow Case Harned Será que vai dar bom isso aqui, clã? Tá dando trabalho pra caralho pra fazer Só passar aqui assim, ó Pumba Ai, velho Fracassado 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 Uma deu bom, velho Uma deu bom Uma deu bom Chama Chama Fracassado E aqui bugou Fracassado 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 Deu... Deu bugou aqui também Fracassado 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 Irmão, mais uma deu bom É isso que importa Nós temos aqui 888 dólares Uma Bowie Doppler E lindíssima Uma Paracord Knife Case Harded Que pode vir Blue Gem E também uma luvinha Cobalt Cobalt Skulls Ainda tem 264 dólares Eu vou parar com esses aprimoramentos, velho Eu vou parar com esses aprimoramentos Uma caixa de luva Fé Motoglobes Boom é boa Quanto que vale? 410 dólares Chama, papito Irmãos Conseguimos 1.300 dólares A gente começou com 800 800 A gente fez 1.300 Eu quero ver esse chat Isso é louco, velho Isso é louco, velho Mete tudo no contrato Não Eu vou parar por aqui, velho Essa luva aqui, na verdade Eu não tô muito afim, não, velho Eu não tô muito afim dessa luva, não Dá pra gente tentar fazer uma doideirinha com ela Dá pra gente tentar, velho Mesmo assim, mesmo perdendo ela A gente sai no lucro Quem confia, digita 1 Quero ver Não, não, não Caralho, o chat tá tudo não Na verdade, tem muita gente sim, velho Só vive uma vez, mete marcha Então é isso, velho Já foi Ah, não Abalo Velho, eu ganhei 3 facas com 1% O que eu queria aqui também, né, velho Deixa eu ver ali Olha Olha o Gustavo Olha o Gustavo Ai Isso só acontece com o Saulo Porra, provavelmente tá aí na live Ele pegou 2 dólares E fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aprimoramentos Ele gastou, então Vamos colocar 3 Vamos andar pra cima 3 3 vezes 8 Ele gastou 24 dólares E ganhou uma fucking AK case rada de 124 Ai, ele tá na live, velho Ele tá na live Ele tá dando risada, mano Ele tá dando risada O Gustavo, solicita essa casinha aí pra nós ver como é que ela tá, velho Gosto demais Parabéns, meu querido Agora eu quero ver como é que você ganhou Aquela luvinha cobalt ali em cima, velho Nossa, mas foi a bala aqui as outras suas, hein É, tem uma outra que deu bom, ó 12 dólares virou 200 e pouco 3 dólares virou 71 Tipo, a maioria é red, é óbvio, né Porque é 1% É 1% Se a maioria fosse green, tava aí que teria um problema Mas, velho, 5 virou 50 12 virou 250 3 virou 71 O que mais que nós temos aqui no seu perfil 1 virou 55 Mano, eu quero ver essa luva Da onde ela surgiu, velho Agora eu tô curioso Tu já faz essa estratégia há muito tempo E eu achando que eu tava inovando aqui É, no final das contas, tipo Uma faca dessa compensa 10, 20 abalos, tá ligado Porque, tipo, 200 dólares 2 dólares pra virar 200 São 100 tentativas Ah, tem mais, tem mais 10 virou 60 10 virou 60 10 virou 60 15 virou 140 12 virou 70 É, o mano é brabo, velho O mano é brabo 237 virou a luvinha Ah, tá, achei que você tinha ganhado essa luva Tipo, você é louco, velho Gustavão, parabéns, lindão Parabéns Fundo do coração mesmo Caralho, clã Então foi isso, velho Foi isso Olha o que a gente conseguiu Hoje Eu vou deixar essas skins aqui Eu acho que eu vou dar mais uma brincada na live de hoje Não sei se eu melhoro elas Se eu pego elas Eu ainda tô meio indeciso Eu tenho uma teoria que quando a gente tá com sorte A gente não pode parar, velho Eu fiz duas facas e uma luva Com 1.98% de chance cada uma Menos de 2% É tipo você colocar 100 pessoas na sua frente E falar que 2 vão ganhar E tipo, você ser ali o... Um dos dois, irmão Ou melhor, 50 pessoas E você ser o escolhido É difícil pra caralho Mas aconteceu, irmão Então é isso, meus gente Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu vindo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, men Ah, peraí Não esquece de usar o cupom saldo No csgo.net, hein Fica a dica Fica a dica